85. Que da hora, o Rio era da hora essa época. O Rio era maravilhoso, né? E aí eu morava assim, muito perto da praia, assim, quase em frente à praia. Quase em frente. Então, a nossa direção, imagina, eu com nove, dez anos, era praia, né? Praia, 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 praia. Sim, ia com os amigos, ainda maravilhoso. E aí, assim, o meu, e ali, esse condomínio, o Riviera, todas nós começavam, a gente começou a pegar onda todo mundo junto, então a gente roubava a prancha da Isabela, a Isabela batia na gente, mas a gente roubava a prancha dela mesmo assim. Que beleza. E assim começou, e foi literalmente junto com o esporte. Então, o primeiro campeonato que teve com categoria feminina foi em 1985, que a Isabela competiu, a Nica competiu, e logo depois, em 86, aí a gente já começou a competir também. E todo mundo começou com uma brincadeira que foi ganhando força e virou uma profissão mesmo, né? Você viajou o mundo com essa brincadeira, né? Não, eu viajei o mundo, eu tinha patrocínios, foi espetacular. Imagina, você com, sei lá, 14 anos já ter suas contas. Não, eu sei que eu sou independente financeiramente desde os meus 13 anos de idade. Caraca! Olha que legal! Eu não peço dinheiro, nunca pedi, eu passei a adolescência sem pedir dinheiro pros meus pais, assim, né? Pagava escola, pagava faculdade, comprei meu carro, tudo independente. Mas viajava com um deles sempre? Viajava sempre com meu pai, sempre com teu pai, tá? Muito pequena, né? Muito moleque. Eu fui pro Havaí com 12 anos de idade. 12? É, foi quando eu fui campeão do mundo. É porque eu fiz aniversário no Havaí. A idade da minha filha? Você é campeã do mundo com 12 anos. Eu fui com 13 anos, porque assim, eu viajei com 12, cheguei lá, fiz 13, 9 de julho e logo depois competi com 13. Então eu tinha acabado de fazer 13 anos. Mas como é que você já foi parar lá? Porque você foi ganhando tudo aqui pra você ir pro Havaí? Porque eu fui campeã brasileira em 1986, teve o primeiro circuito brasileiro. E eu fui campeã brasileira em 86 e esse, em 87, teve o primeiro campeonato mundial feminino no Havaí. Então por eu ter sido campeã brasileira, eu fui convidada a representar o Brasil nesse mundial. E aí eu fui embora. Eu só consegui a passagem e tudo uma semana antes da viagem. Eu me lembro que a gente foi na Varig. Eu nunca mais esqueço isso. Entrei assim na sala da presidência da Varig. Aí o presidente olhou. Eu falei, não, é isso, é isso, é isso. Aí meu pai, eu pequenininha, né? Não, eu vou competir assim, assim. A gente só quer uma passagem e tal, 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 tal. Pode ser na asa do avião. Aquela coisa, pelo amor de Deus. É, no trem de pouso. Aí ele falou assim, ah, isso não interessa a gente, não. Porra. Eu saí arrasado. Quebrou, né? Por isso que quebrou, né, Bola? Aí eu me lembro que depois quando eu voltei como campeã do mundo, nunca mais que isso, isso. Quando eu voltei como campeã do mundo, aí a Varig queria até me patrocinar a Varig. Olha que delícia. Aí você voltou campeã do mundo. Voltei campeã do mundo. Aí a Varig patrocina. Não, a gente dá pra passar, falei, não, agora. Muito obrigada, porque agora eu já tenho a Canadian Airlines. Ai, pronto. Chupa, Varig. E a Varig já foi pro saco, né, Bola? E aí os amigos... Ela tentou Varig, Vaspe e Transbrasil. Ninguém quis patrocinar. Não, mentira, Vaspe não. Ela jogou uma praga, faliu as três. Parabéns. Cuidado comigo. Cuidado. Não mexa com a Glenda. Muito cuidado. A minha mãe de santa é só mentira. Mas quem acabou te patrocinando pra você aí? Não, então, e aí foi muito engraçado porque uns amigos dos meus pais e o Rico de Souza... Pô, o Rico? Rico de Souza. Aloha? Aloha. O Rico de Souza tinha até... Ah, eu tinha foto do Rico aqui nessa... Ele... Ele falou, Glenda, olha só, eu consigo a casa pra você. Você fica tranquila aqui. Fica lá. Casa eu consigo, eu vou com você. Aí ele deu uma grana também pra mim. Você ia ficar quanto tempo lá? Você tinha que ficar, Glenda? Fiquei 20 dias lá. 20 dias. E ele foi comigo, comigo e meu pai. A gente ficou na casa do Gordinho, que é um dos maiores fotógrafos. Eu acho que talvez um dos maiores arquivos da história do surf mundial é desse fotógrafo havaiano, o Gordinho. Fiquei na casa dele. Caraca, que louco, hein? Ospedada lá junto com o Rico. Meu pai foi assim, foi muito legal. E um amigo do meu pai que tinha uma agência de turismo deu a passagem. Puta, que legal. Ah, que legal. E assim eu fui pra lá. Eu imagino você, cara, com 12, 13 anos. É, 12, 13. Cara, chegar no Havaí, que é a meca do surf. E é outra onda, né? Não, e é outra coisa. Aí, ó. Ah, então, essa foto. Olha que legal. Essa daí foi dessa competição. Foi desse ano, 1987. Eu era patrocinado por essa bug board. E você chegar no Havaí com 13 anos e ver toda a galera. Olha a câmera do Rico novinho. É. Tá parecendo o Benito de Paula, né? Essa foto, o Rico. Mas você é uma criança, cara. Eu tinha acabado de fazer 13 anos. Caralho, velho. Eu tinha 12. Menina. Mas você chegou no Hawái e você não acreditou, né? Isso aqui é no jardim da casa do gordinho. Imagina você chegando lá olhando a turma. Sabe o que é legal? Sabe o que deve ser legal? Você vê uma foto dessa, lembra do cheiro, lembra do som, da música. E o Rico foi uma pessoa muito importante. Que louco, né? Eu sou muito grata, porque eu acho que isso mudou a história da minha vida, né? Se eu olhar pra trás, eu ter sido campeã, uma coisa foi me levando à outra, né? Claro. Eu fui me desenvolvendo no esporte, o esporte me levou à minha profissão. Enfim, se eu hoje trabalho em televisão, se eu faço tantos anos com esporte, né? Com certeza. Foi por causa desse momento. Claro. Então, assim, eu sou muito grata ao Rico, a todos eles que... Ganda era turismo, que foi quem... Ganda era turismo. Existe ainda? Eu acho que não existe mais, eu não sei lá. Ah, Ganda, em algum momento vocês vacilaram. Pois é, mas enfim... Mas fica aqui, eu sou grata. Então é legal, cara. É, uma coisa que eu tenho... E aí chegou no Hawaii, como que o Mundial competia quantas vezes, como é que funcionava? Não, assim, nessa época era um campeonato só e dois dias de campeonato. Dois dias, tá? Dois dias de campeonato. Então, primeiro eu tinha a minha categoria... Não tinha aquele negócio que era um em cada país que você ia? Não, não, não. Depois veio o circuito. Então, assim, tinha a minha categoria, então eu tive que ganhar a minha categoria, que eu já não me lembro mais de que idade eu era até, que idade. E depois teve uma bateria final reunindo todas as campeãs de todas as categorias, né? Pra dar o campeão mundial. É, pra dar o campeão mundial. E aí eu ganhei, assim. Você ganhou. Puta que pariu. Danada, hein? Que foda, hein? Foi muito legal. E ver a bandeira do Brasil, assim. Por isso que, assim, todas as vezes em grandes competições que sempre tem, né, o brasileiro ganhando, que vem aquela... É demais. O hino nacional, aquele momento da medalha e tal, eu volto no tempo, eu lembro, né? Porque eu já cantei meu hino nacional, eu já senti isso olhando a minha bandeira, sabe? Então é muito emocionante mesmo. É tipo a história da Fadinha, né? É. Você... É, a Fadinha é meio isso. É, então eu me lembro que eu fiquei muito emocionada sempre com a Fadinha, né? Porque eu olhava pra Fadinha, principalmente agora na Olimpíada, na medalha de prata e tal, eu olhava. E assim, e a Fadinha, querendo ou não, a gente conheceu ela bem pequenininha. Ela foi no Esporte Espetacular, né? É, foi uma matéria. Na verdade, né? Foi o Esporte Espetacular que apresentou a Fadinha. Foi mesmo. Ela viralizou na internet. Ela caía do skate direto. E a gente levou, porque o sonho dela era encontrar a Letícia Bufoni, né? Então, assim, era o grande sonho dela. E a gente falou assim, a gente soube que a Letícia tava no Brasil, né? A nossa produção, maravilhosa como sempre, porque o Esporte Espetacular tem uma produção espetacular. E aí... Redundância, né? Esporte Espetacular. Mas enfim, e aí a gente levou a Letícia e nós fizemos esse encontro da Fadinha lá no estúdio do Esporte Espetacular. Foi super bonitinho, assim. Ela fofinha demais. E aí ela me chamava de tia. E aí quando eu encontrei com ela, eu falei assim, nossa... É, me chamava de tia. Até ali mesmo eu comecei a chorar. Quando ela entrou com a medalha, eu comecei a chorar. Eu falei, Fadinha, não tô acreditando. Fadinha, olha só o que tá acontecendo com você. Aí eu comecei a chorar. Ela, tia, não precisa chorar, tia. Mas você falou, pô, da tua idade eu também tive o mesmo feito, né, cara? É, então... Quer dizer, não, não é o mesmo feito. O feito dela é 300 vezes maior. Mas assim... É porque não era... É uma Olimpíada. Sim, mas se tivesse bodyboard em uma Olimpíada, você poderia ser uma campeã olímpica. Ah, eu falei aí, eu poderia.